Eu sou o fogo que... Barretos iniciou suas primeiras horas do dia em ritmo de atividade física, visando fomentar o maior número possível de participações em mais uma edição do Dia do Desafio, tendo a Secretaria Municipal de Esportes montado um esquema com formação de grupos para monitorar simultaneamente vários pontos da cidade. Concorrendo com a cidade de Momostengo, na Guatemala, cuja população alcança 116.993 habitantes, Barretos está na nona edição do Dia do Desafio. E diferente daquilo que alguns possam imaginar, não consta por parte da Secretaria de Esportes a objetividade de vencer a competição, e sim fazer com que toda a população pratique exercícios físicos por pelo menos 15 minutos. Hoje começamos às 5 e meia da manhã, onde a gente teve um dia de guerra, tivemos algumas indústrias aqui da cidade, frigorífico. A gente viu a movimentação dessa população que no dia a dia não tem uma atividade física. E esse dia vem fermentar, vem proporcionar mais atividade física para essas pessoas, e dando oportunidade de elas poderem fazer essa atividade física, não só nesse dia, mas também no ano inteiro. E esse é o objetivo maior do Dia do Desafio, que hoje a cidade de Barretos enfrenta todos os anos com seriedade, fazendo um planejamento que é referência na região, o Dia do Desafio na nossa cidade de Barretos. Na coordenação, esteve o professor José Roberto Vanini, que fez um balanço do dia de atividade física, também destacando a importância de se evitar o sedentarismo. Mais uma vez um sucesso, né? Barretos é referência na região, como eu venho falando, no Dia do Desafio. A gente faz um trabalho bonito, não só com alunos de escola, como é comum na região. A gente trabalha com a sociedade toda, com empresas, frigoríficos, hospitais, enfim. E estamos terminando, quase fechando aqui o Dia 31 do Desafio, com grande sucesso. E cada vez a gente tem notado que a aderência, adesão está sendo maior na comunidade. Até como profissional da área, a importância de uma realização dessa, Vinícius? Sem dúvida. A gente vê aí as doenças hipocinéticas, o aumento da obesidade, principalmente infantil. E a gente tem que fazer uma interferência nisso o mais rápido possível. E esse dia tem o objetivo disso aí, combater essas doenças hipocinéticas e pôr o pessoal para se movimentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho